Vem você, um homem que nunca imaginei. Um rapaz bonito e gentil, o homem que eu me apaixonei. Na hora que eu te vi, não consegui evitar. Só consegui olhar para seu corpo e a hora que eu iria te beijar. Toda garota sonha em ter um príncipe encantado e você é o meu. Vamos ser como Romeo e Julieta, eu a princesa apaixonada e você o lindo Clebel. Me carregue em seu cavalo e me faça, uma louca apaixonada. Que se sente amada e protegida por um príncipe com espadas. Me leve a alturas com seu cavalo viajante. Que eu e você, possamos ser eternos amantes. Hoje vivo nesse mundo sem ao menos ter um rumo. O mundo que pra mim sem você, se torna imundo. Quantas coisas eu quis te dizer mas você não soube esperar. Se você tivesse me dado mais uma chance poderíamos continuar. Toda garota sonha em ter um príncipe encantado e você é o meu. Vamos ser como Romeo e Julieta, eu a princesa apaixonada e você o lindo Clebel. Me carregue em seu cavalo e me faça, uma louca apaixonada. Que se sente amada e protegida por um príncipe com espadas. Me leve a alturas com seu cavalo viajante. Que eu e você, possamos ser eternos amantes. Sinto dentro do meu peito, o meu coração vazio e sem sentimentos. Porque não existe nenhum remédio que possa curar esse sofrimento. Se eu pudesse me apaixonar mais uma vez eu me sentiria livre. Livre de um amor tão doente o que me deixava triste. Preciso sair desse inferno que é gostar de você. Me apaixonei e você só me fez sofrer. Eu era tão boba, achava que se apaixonar era legal. Mas eu fui tão boba, me apaixonei por um príncipe do mal. Veja com uma compra boba, encontram o cabelo à casa. Rubem aqui bem o cabelo. Obrigado.